O Grupo Aliança pela Vida tem o prazer de expressar nossa gratidão à Meta de Solutions e Telecom pela parceria na implementação de 10 números 0800 em nossa empresa. Esta colaboração tem sido essencial para aprimorar nossa comunicação e fortalecer nosso compromisso com os nossos clientes e colaboradores. A inclusão desses números 0800 trouxe uma série de benefícios tangíveis. Em primeiro lugar, eles oferecem aos nossos clientes a comodidade de nos contatar de forma gratuita, demonstrando nosso compromisso com o acesso facilitado aos nossos serviços. Além disso, os números 0800 proporcionam uma imagem de credibilidade e profissionalismo à nossa empresa, mostrando que valorizamos o diálogo aberto e o suporte ao cliente. Outra vantagem significativa é a possibilidade de rastrear e analisar as chamadas recebidas através desses números, permitindo uma melhor compreensão das necessidades e preocupações dos nossos clientes e ajudando-nos a aprimorar continuamente nossos serviços. Agradecemos com sinceridade a Meta de Solutions e Telecom pela excelente colaboração e pelo suporte excepcional durante todo o processo. Estamos confiantes de que essa parceria continuará gerando resultados positivos para ambas as empresas no futuro.